Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo nós vamos falar a respeito de formatação personalizada. Vamos ver que ela vai muito além de você fazer formatações de CEP, CPF, CNPJ. Vamos ver a fundo como ela funciona, sua estrutura e como ela pode nos ajudar nas diferentes situações que podemos encontrar no Excel. Bom, antes de mais nada eu já vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação, temos duas novas aulas toda semana e também deixe o seu comentário. Além disso, nós vamos testar essa semana um novo método de vídeos. Como esse vídeo vai ficar extenso e ele tem várias partes que podem interessar a muitas pessoas, então eu vou fazer vários cortes. Como outros sites, outros youtubers fazem, outros canais fazem, eles fazem cortes ali com 2, 3, 4 minutos mostrando uma parte específica de um vídeo maior. São chamados de cortes. Então eu vou fazer alguns cortes nesse vídeo, depois vou ter o vídeo inteiro, que é esse, você vai ver o vídeo inteiro. E também vai ter vídeos cortes, tá? Para facilitar, então, você localizar alguma coisa dentro do canal do YouTube, né? Se você estiver procurando no YouTube por aquilo especificamente vai acabar caindo nesse conteúdo pequeno, 2, 3 minutos para te ajudar rapidamente. Tá bom? Bom, então é isso. Essa aqui é uma planilha que eu utilizei, inclusive, no curso de Excel avançado, tá bom? Então você vai ver, exatamente, tem uma amostra também de como é o curso de Excel avançado, tá bom? Beleza? Bom, então é isso. Vamos nessa. Bom, a primeira parte aqui, nós vamos trabalhar a respeito dos atalhos para formatação, tá bom? Bom, a formatação personalizada, ela é essa parte aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl 1, que é esse aqui, personalizar, e ele vai aparecer essa parte aqui. É isso que a gente vai trabalhar hoje. Não vamos utilizar essas formatações, mas sim essa personalizada, que a gente vai entender como a gente utiliza nela para a gente fazer as diferentes formatações que podemos, que podem nos ajudar no Excel, perfeito? Bom, então digamos aqui que eu tenho um valor, 1,50, e esse valor aqui, ele está no formato de moeda. Para eu transformar ele no formato geral, eu vou fazer, então, Ctrl e 2, tá? E ele vai ficar no formato de geral, perfeito? Para um formato numérico, e eu quiser transformar ele, então, em moeda, então, numérico, moeda, Então, eu vou vir aqui e vou colocar Ctrl cifrão. O cifrão, ele fica acima do 4, então, Ctrl Shift 4, né? O Ctrl cifrão, perfeito? Mesma coisa aqui quando a gente tiver um número percentual. Então, rapidamente, para eu formatar, Ctrl e percentual, tá? O meu, ele fica acima do 5, tá? Então, Ctrl Shift e 5, tá bom? Por que que ficou assim? Porque estava 3,29. 3,29 é 329%. É claro que agora, quando digitar 3,29, ele vai pegar direito, tá? Perfeito? Vou tentar as casas decimais aqui. Ok. Científico. Bom, formato científico. Então, você vai fazer assim. Ctrl Shift, Ctrl Shift 2, né? Ou, se não, Ctrl e acima circunflexo, para ele ficar nesse formato aqui, ok? O formato de data, eu vou colocar qualquer coisa aqui. E vou colocar uma data aqui. Ctrl, cerquilha. Ctrl Shift 3, ou Ctrl cerquilha, tá bom? Então, estava assim. Se você quisesse, por exemplo, ele estava nesse formato, formato de número, e se você quiser transformar em data, então, Ctrl Shift cerquilha. Ele fica nesse formato aqui, com My, tá? Aqui, em hora. Vamos dizer que eu tenha 0,223. E eu quero transformar em hora. Ctrl, arroba. Ctrl Shift 2, ou Ctrl, arroba, tá bom? Ctrl, arroba. Perfeito? E o personalizado, para a gente chamar ele em qualquer momento, então, a gente vai dar um Ctrl U. Ele vai trazer, então, a formatação de células, a formatação personalizada, onde nós temos todas essas opções, e nós vamos focar aqui no personalizado, como eu disse antes. Tá bom? Vamos passando aqui. Então, data e hora. Eu separei aqui em várias guias diferentes todas as opções, para a gente poder explorar bem as opções do formatação personalizada, então, a gente vai bem a fundo. Tá bom? Então, a primeira coisa aqui. Eu quero, por exemplo, o ano com quatro dígitos, né? Só quero o ano. Então, eu vou vir aqui, e ficou 2021. Ctrl 1. Então, está aqui o formato que foi utilizado. Eu simplesmente vim aqui e digitei A, 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 A. Perceba que quando eu vou digitando, ele automaticamente eu preenche aqui em cima, né? O A é de ano, e é um coringa dentro do formatação personalizada. Por isso que ele fica nesse formato aqui. Perfeito? Se eu quiser o ano com dois dígitos, opa, ano com dois dígitos, eu vim aqui, e dei só um A, A. Perfeito? Se eu quiser o mês, com três dígitos, perceba que ele escreveu por extenso o mês, ok? Então, para ele preencher por extenso o mês, coloquei M, M e M. Se tivesse dois M's, ia aparecer assim, tá? Ou um M ia ficar assim, ia ficar sem o zero, ia ser suprimido. Ok? Aqui, para a data do mês de abril, ficou quatro M's, para ele colocar por extenso. se fosse dezembro, ia pegar igual também. Ok? Dia, então, dia com um dígito, ele vai suprimir, então, os zeros. Dia com dois dígitos, ele vai suprimir, ele vai preencher, na verdade, os zeros sem significantes, tá? Ele preenche o zero, independente se aparece ou não. Aqui, quando você está colocando três dígitos, então, ele vai colocar o dia da semana, vai colocar uma abreviação com três dígitos do dia da semana, o texto, tá bom? Sexta. Vamos vir aqui agora, três D's, quatro D's, então, ele vai aparecer sábado, aqui, por extenso, tá? E quando você vai trocando aqui, automaticamente, ele muda ali também. Perfeito? E se eu quiser a hora? A hora, eu vou colocar apenas HH. Ok? Quando eu quero o minuto, é M, M. Aqui, eu coloquei H, H, dois pontos, M, M. O dois pontos vai ser escrito dois pontos, tá? Se fosse outro coringa, ele também poderia ser utilizado, outro texto, poderia ser usado normal, a gente usa o H, o dois pontos, para ficar assim, tá bom? e para segundos, seria o S, S. A hora completa, H, H, dois pontos, M, M, dois pontos, S, S, tá? Então, a gente entendeu aqui, como é que funcionam essas letras reservadas, perfeito? Mas, além disso, veja só, nós temos esse formato aqui, 1 e 25, e eu transformei ele em 30 horas. Então, esse 30 horas é um formato de hora corrida, por exemplo, eu tenho aqui, 8 horas, 12 horas, 15 horas, certo? Então, quando a gente soma isso aqui, você vai ver que vai dar um valor errado, porque o correto, teoricamente, seria as horas corridas 35 horas, tá? Para você fazer esse horário, fazer essa soma, você utiliza esse H, tá? Entre colchetes ali para aparecer. Então, você coloca assim, aqui, e daí coloca assim, ó, H, e ele já até apareceu, entendeu? MM, e pronto, já pegou os minutos também, perfeito? Mesma coisa aqui que foi feito, ele tá convertendo, na verdade, um número, né, em horas e minutos. 1,25 são 30 horas, porque um dia é 24 horas. Um dia é 24 horas. E 0,25 vai dar 6 horas, que somado 24 com 6, vai dar 30. Legal? Agora, interessante, aqui nós temos 5 horas e 30, e eu quero saber quantos minutos dá esse tempo todo. Igual, e mudou, já deu 330. O formato personalizado que eu utilizei, foi simplesmente colocar aqui, entre colchetes, entre parêntes aqui, o MM. Perceba que ele já converteu automaticamente pra 330. Ok? Isso é bem interessante também, de citar, que eu não converti o número, tá? Esse número continua aparecendo 5,30, ou eu posso colocar em qualquer formato, ele não foi convertido. Ele está apenas formatado. Isso vale pra qualquer coisa. Aqui, por exemplo, não tá escrito dezembro. Ele continua sendo 1 do 12, 2021. Só que ele tá disposto, aparecendo pra você, de uma forma diferente. Então, ele não converteu. Ele apenas formatou pra você. Ok? Mesma coisa aqui pra segundos. Então, em 5 horas e meia, eu tenho 19.800 segundos. Tá? Pra eu fazer isso, eu coloquei aqui, também entre, entre colchetes, entre parênteses aqui, tá? Colocou SS, entre parênteses, ele faz, então, essa soma do tempo transcorrido, naquele período. Ok? O formato personalizado, uma parte bem importante da gente entender, são as partes que o compõem. Ele tem 4 partes, tá? Eu coloquei aqui, o positivo, que eu coloquei aqui em azul, tá melhor pra você entender. O positivo, o negativo, o zero, e o texto. Então, ele tem formatações diferentes que você pode aplicar pra números positivos, pra números negativos, pra zeros, e pra texto, tá? Então, essas são as 4 partes que compõem a formatação personalizada. Pra você separar eles, você coloca sempre por ponto e vírgula. E se você simplesmente não preencher, né? Se você pode deixar preenchido ou não, tá? Se você colocar um ponto e vírgula e colocar assim, por exemplo, né? Se você botar assim, ele simplesmente não vai ter formatação pra números negativos. Legal? Então, é uma forma de você suprimir ou fazer formatações específicas pra cada tipo. Positivo, negativo, zero, ou texto, tá? Então, quando a gente tá trabalhando com formatação personalizada, então, você sempre lembra que você tá trabalhando com isso. Positivo, negativo, zero, e texto, tá? Quatro ponto e vírgulas ali, ok? Um, dois, três, né? E o quatro, que é a terceira, quatro partes, na verdade, né? Não quatro ponto e vírgula. Um, dois, três e quatro, tá bom? Agora, zeros e insignificantes, zeros, vamos dizer, não é zeros e insignificantes, é significantes e insignificantes. Zeros. Agora, formatação de números, olha, é bem interessante isso. Qual é a diferença entre o carácter zero e o carácter cerquilha, né? Por que que eles são utilizados? Você já deve ter visto na formatação personalizada que ele aparece em muitos casos aqui embaixo, olha. Ou zero, ou cerquilha, é o que mais aparece, certo? A diferença entre os dois é que o cerquilha, ele não exibe, ele só exibe, na verdade, os zeros significantes, os zeros que têm valor. E o zero em si, ele exibe também se for insignificante. Então, por exemplo, 10,50. 10,50 apareceria um 0,50 se eu utilizar o carácter de formatação zero. Agora, se eu usar a formatação de carácter cerquilha, ele vai aparecer 10,5 e o zero no final seria suprimido, como a gente vai ver agora. Tá bom? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um valor e vamos colocar um igual. Perceba que ele retornou apenas 4, por quê? Aqui na formatação eu coloquei como código zero. Olha aqui. Impersonalizado, ele está como zero. O que significa que eu estou retornando apenas uma casa para ele. Apenas um valor. Apenas uma casa, um número, uma parte do número. Certo? Então, por isso que ele retorna só a parte primeira parte. Se eu tivesse 4,75, ele ia arredondar para cima. Ok? Agora 2,62. Perceba que ele colocou um zero na frente e ele também não está retornando as casas decimais, porque eu não botei vírgula. Quando a gente bota vírgula, como a gente vai ver no final, daí ele também vai aparecer ali. Tá bom? Perceba que também ele arredondou para cima e colocou um zero na frente. Então, por quê? Na minha formatação eu coloquei zero, zero. Então, ele vai pegar o que tiver naquela parte ali e vai preencher com um zero no começo. É uma formatação bem interessante. Tá? Lembrando que é uma formatação e não ele está preenchendo literalmente esses dados. Ok? 4,27. Zero, zero, quatro. Tá? Então, ele vai preencher da mesma forma como a gente viu aqui no de cima. Com quatro zeros. Olha. Zero, 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 dois. Se eu tivesse um outro número, perceba que ele ia preenchendo assim. Ok? 550, vírgula zero. Aqui na formatação personalizado foi colocado zero, vírgula zero, zero. Ele não suprime os números da esquerda. Ele sempre vai aparecer. Tudo que tiver à esquerda ele vai aparecer de qualquer jeito o número, tá? O que tiver na direita é que você está dizendo que eu estou dizendo que é apenas um. Ok? Perfeito. E aqui nós temos o 0,15379. Aqui. E mudei e ele apareceu apenas 0,15. Porque eu estou formatado como 0,00. Ou seja, eu quero que preencha duas casas decimais depois. Ok? Então, se eu tivesse aqui, ó. O 0,10. O 0,1 ele ia aparecer para a gente assim 0,10 porque eu estou preenchendo ele com 0,00. Então, ele sempre vai preencher dois zeros. Aqui eu estou com três zeros. 0,195. Independente se eu tiver 0,1 ou 0,25 ele vai preencher e sempre vai ter três zeros no final. Ok? E aqui quatro zeros mesma situação só que daí ele está preenchendo com quatro zeros insignificantes na direita. Tá bom? Então, ele sempre vai preencher com zero se não tiver número. Ok? Então, essa é a diferença. Então, lembra sempre do zero se você quiser formatar e que seja exibido o zero. Perfeito? Agora, vamos para o cerquilha. Para o cerquilha você tem a seguinte situação. 4,98. Vamos fazer o mesmo teste que nós temos aqui. 4,98. Ele vem aqui e muda para 5. Até aqui nenhuma novidade, né? Vamos pegar esse número e vamos mudar aqui. 12, 3, 4, 5, 4, 46. Certo? Então, vamos botar aqui 0,10. Perceba que o zero ele não aparece nem na frente e nem no final. Porque eles não são significantes. Esse número ele não deixou de ser 0,10. Ele apenas está sendo exibido dessa forma. Por isso que às vezes esse formato ele vai ficar melhor para você. Depende o bom usar os dois montando a estrutura. Ok? nesse caso aqui 15,346 não muda nada a não ser que você venha aqui e mude a informação. Daí ele vai mudando para você. O zero ele simplesmente não aparece para você. O vírgula ele está aparecendo porque foi colocado o vírgula aqui fixo. Então por isso que ele aparece ali de qualquer jeito. mesmo a questão aqui perceba que o zero foi suprimido por causa do cerquilha. O cerquilha ele ignora totalmente os zeros. E a gente também pode usar em conjunto que é o formato que é bastante utilizado que é esse aqui. Onde você vai mostrar o zero de qualquer jeito ele sempre vai preencher o zero no começo de qualquer jeito e depois ele preenche somente com zeros significantes. O ruim disso é se você tiver alguma situação com apenas zero que vai ficar meio ruim por conta do um vírgula e vai ficar meio órfão ali. Tá bom? Mas se você tivesse um vírgula zero cinco zero quinze ele ia aparecer. Porque nesse caso zero é significante porque ele compõe um número. Perfeito? Outros coringas. Aqui tem uns coringas interessantes mostrar decimais alinhados. Esse aqui é bem curioso nunca vi utilizar mas olha só o que ele faz. Eu vou vir aqui e vou selecionar ele e vou aplicar ele direto. Só para você ver. Você percebe que ele está alinhado. Olha ali a vírgula alinhada. Então é para isso que ele serve. Mostrar decimais alinhados. Ele está dizendo com quantos você quer alinhar ele. Então ele vai e alinha eles. Eu particularmente nunca usei. Mas é bom saber que existe. Então para você saber que existe eu vou dizer que não foi falado. separador de milhares então você vem aqui dá um igual perceba vou dar um ctrl 1 aqui perceba que você tem um ponto ali. Então o que acontece? Foi colocado cerquilha ponto cerquilha 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 significa que ele vai pegar a primeira parte vai colocar para frente ali e depois ele vai separar de três em três. Então a cada três ele vai separando esses números. claro se eu tivesse um número maior aqui ele ia preenchendo lá na frente também. Então essa é a formatação para você colocar o número com separador de milhares. Claro que você poderia ir pelo número aqui direto em cima mas aqui você já entende que tem um ponto que está separando eles. Então o ponto nessa conotação serve para isso. Aqui em milhares aqui nós temos um número estourado ali vamos apertar um pouquinho para ele abrir então nós temos esse número eu quero perceba eu vou transformar ele num número menor tá ele dá um número maior aqui vou até aumentar aqui para você ver mas é só o número que está e olha como o número ficou menor perfeito mas por que que ele ficou menor porque eu coloquei um ponto no final tá eu coloquei aquela formatação de decimais formatação de separador de milhares ali e coloquei um ponto no final esse ponto no final significa que eu estou dividindo esse valor por mil tá então eu estou dividindo esse ponto aqui eu estou dividindo ele por mim mil muito utilizado em gráficos muito útil tá então ele permite você falar então por exemplo 46 459 639 milhares tá milhares de reais por exemplo ao invés de você falar 49 46 bilhões ali tá no caso de milhões você ia colocar dois pontos porque ele ia dividir esse número por dois por mil e depois por mil de novo ia ficar então 10 milhões 569 mil tá aqui em bilhões no caso você colocaria três pontos e por aí vai tá então quantos mais pontos você colocando esses pontos eles vão dividindo por mil milhão bilhão e assim vai tá bom perfeito a formatação personalizada para decimal é essa daqui ctrl 1 como você pode perceber né você tem aqui cerquilha ponto cerquilha 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 vírgula zero zero claro você pode colocar o zero na frente e tal se você achar interessante mas aí no caso ele vai preencher tá se ele não tivesse ele ia preencher com zero então essa formatação é bastante utilizada ok agora uma coisa bem interessante sabia que dá para repetir um número um texto na sua digitação olha só que interessante eu vou vir aqui 3500 olha o que aconteceu ele colocou um monte de tracinho na frente como é que aconteceu isso ctrl 1 esse asterisco na frente significa que eu estou completar a célula ele está mandando completar a célula com o que? com o próximo carácter no caso foi colocado um tracinho mas poderia ser colocado um ponto e vírgula ou qualquer coisa que ele ia fazer também certo? e quando eu arrasto ele e aumento aqui você percebe que ele é preenchido né visualmente preenchido com aqueles caracteres ou não ctrl 1 e aqui você pode colocar como eu disse o que você quiser ele vai preencher para você tá? é bem interessante pode ser útil também em determinadas situações legal? e essa aqui é uma formatação com um espaço no final nota que ele tem aqui um esse negocinho no final aqui ó esse underline aqui e ele coloca então um espaço tá bom? então pode ficar interessante também perceba que foi utilizado aqui um espacinho no final ali tá? então é para isso que ele serve vai dar um espacinho ok? bora lá então texto aqui uma das utilidades bastante uma utilidade bastante utilizada uma formatação bastante utilizada na formatação personalizada que é a gente unir dados com texto né? usar informações de uma célula com texto por exemplo eu queria escrever 27 unidades então ao invés de eu vir aqui e concatenar ele com espaço de unidades né? ao invés de eu fazer isso e daí matar a tua formatação porque nesse caso eu não consigo nem fazer cálculo mais com isso aqui porque vai dar erro né? olha só o que nós podemos fazer igual peguei o valor aqui e ficou 34 unidades interessante ó eu vim aqui 34 unidades mais 50 e ficou já 89 unidades e o que é interessante ele não mudou esse 39 continua 139 mas aparece aqui 39 unidades parece um textinho no final ctrl 1 perceba que foi colocado aqui então formatação geral existe né? geral é somente número normal assim e daí foi colocado entre aspas duplas unidades então o texto você pode colocar direto o espaço ele vai vai fazer também né? e daí bota entre aspas duplas o que você coloca de texto o que você quer de texto 39 unidades aqui no caso deixa eu só tirar aqui o o volatil tá? e aqui você tem 31,55 unidades nota que foi utilizado aqui geral unidades mas poderia ser utilizado também 0,00 que também ia funcionar tá? eu estou usando várias formatações juntas perceba como ele também funciona normalmente aqui você tem 13 polegadas coloquei um 0 e polegadas pontos 22 nesse caso você nota que ele está ao contrário né? eu estou colocando o primeiro texto né? e depois um 0 para indicar o valor para ele não suprimir e trazer de qualquer jeito então tá ali 0 ok? então mesmo que eu tivesse 0 pontos ele ia trazer também diferente de esse arquivo aqui você tem a data data 30 do 3 de 2021 poderia colocar o nome da cidade por exemplo né? e poderia juntar tudo aqui poderia botar Joinville vírgula daí você pode botar dia d mmm d 234 tá? então poderia colocar até a data da tua cidade ali o dia de hoje que ele também ia continuar normalmente entendendo que isso aqui é a data 30 de março mas ele ia aparecer formatado para você na tua planilha tá bom? e você pode ainda claro fazer cálculos com ele sem problema nenhum tá ali normalmente fazendo os cálculos sem estourar nada perfeito? agora vamos ver formatação de cor pode utilizar cores de 1 a 56 dentro da tua formatação também olha que interessante então lembrando que a gente tinha aqui a formato personalizado né? você tem aqui o positivo o negativo o zero e o texto nota esse colchetes aqui na frente esse parêntese aqui na frente ali perceba que tá azul né? vermelho então antes da formatação você coloca o número a cor que você quer e aplica ela tá? e aplica ela na tua formatação e automaticamente ele vai então colocar para números positivos aquela cor para números negativos aquela cor para texto aquela cor para zero aquela outra cor tá? então você consegue fazer isso é bem fácil de aplicar então como é que a gente faz? botar um igual aqui olha aqui então aqui ele tá pra vermelho menos 1 nota que o vermelho ele ficou negativo né? e ele ficou 1 assim control 1 uma coisa bem interessante importante também de citar antes de mais nada não personalizado aqui você tem aqui zero para formato positivo e vermelho para negativo faltou aqui a gente colocar um tracinho na frente para indicar que é negativo se você colocar uma formatação negativa você tem que colocar um tracinho tá? para você visualizar desse jeito ele não vai deixar de ser negativo mas ele vai ser exibido da forma como você colocar tá? então se você não botar o tracinho ele não vai aparecer como negativo para você tá bom? então é bem importante isso também então eu tenho aqui 5 por exemplo você fica nessa cor agora tem menos 50 ele fica negativo fica vermelhinho porque eu coloquei que a formatação do negativo é vermelho ok? então eu vim aqui para esse mesma questão 531 olha só eu tenho aqui zero e vermelho mesma coisa se eu colocar aqui menos 535 nota que ele não ficou negativo na frente né? então você teria que colocar um tracinho na frente que senão ele não vai fazer tá bom? para você aplicar ok? mesma questão para todos perfeito? então você tem que sempre botar um tracinho ali tá? além disso você pode mudar essas cores por exemplo eu vou botar aqui uma cor cor 10 tá? se eu quiser colocar uma cor 10 ao invés de utilizar essa cor vermelha personalizada aqui e vou colocar aqui ó cor 10 você vai digitar cor 10 não é color tá? é cor 10 por exemplo cor e o número e automaticamente ele também vai aplicar vai entender aquele número ali como você pode perceber aqui cor 10 você pode usar qualquer uma dessas cores aqui tá? vou ainda escrever vermelho e azul que daí tem algumas cores que ele tem como padrão tá bom? vamos continuar aqui então aqui você tem azul para números positivos vermelho para números negativos e se você não tem nada escrito para para um outro formato como por exemplo não tem nada escrito aqui para o formato de de zero o formato de texto então ele pega o primeiro ele pega o positivo negativo e aplica nos demais que foram suprimidos que não foram informados ok? 535 tá? mesma coisa do azul e vermelho aqui perceba de novo o tracinho perceba ali o tracinho né se você não colocar ele não vai aparecer para você lembrando que ele não deixou de ser negativo ele apenas não apareceu tá bom? lembra disso sempre aqui embaixo você tem então outras cores onde você botei aqui a cor 26 e a cor 31 olha só zero control 1 você percebe que foi colocado cor 26 0,00 na formatação e para o negativo cor 31 0,00 ok? mesma situação e aqui a gente simplesmente foi mudando as cores como você pode notar é bem fácil de aplicar essas colorizações só tem que lembrar sempre da gente colocar os tracinhos ali tá? lembra do tracinho negativo para ele aparecer lembrando que esse número ele não deixou de ser negativo tá? ele apenas não está aparecendo como negativo tá bom? se eu mudar ele aqui para o outro formato você vai ver que ele continua sendo negativo perfeito? vamos continuar então condição bom você também pode fazer condições dentro da formatação personalizada como assim? é eu consigo fazer formatações personalizadas dentro da dentro da formatação de células personalizada tá? então eu consigo fazer uma formatação condicional dentro da formatação personalizada utilizando então condicionais por exemplo para eu fazer isso eu faço o seguinte eu coloco entre colchetes ali menor que 10 por exemplo menor que 10 maior que 10 tá? ali ó se for um determinado texto tá? então se for menor que 10 eu quero que ele formate de vermelho e fique nesse formato de texto tá? de número se for maior que 10 eu quero que fique azul e quero que fique nesse outro formato senão eu quero que fique verde e nesse formato aqui tá? então olha o que acontece eu vim aqui é menos que 10 ó é menos que 10 é então vermelho menos que 64 é maior que 10 vou botar aqui que seja maior que 10 então ele fica azul tá bom? é difícil ele não vai ter como ser diferente né? e se for 10 daí ele vai ficar verde né? verde se ele for exatamente 10 porque tem menor que 10 maior que 10 mas não tem igual a 10 então 10 ficaria verde que é a última formatação perceba aqui que eu tô colocando eles e aqui ele ignora a parte do positivo e negativo quando você aplica isso aqui ele tá aplicando então a formatação personalizada de acordo com a formatação condicional control 1 aqui tem o texto todo de como ele foi feito tá? todos nessa na verdade todos os textos aqui ó então tô aqui escrito né? também tá na planilha você deve baixar ela pra você até ter isso como referência e também pra você treinar tá bom? vem aqui do ladinho você vai lá e faz todos esses exercícios pra você aprender bem certinho e fixar tá bom? ok? aqui nesse caso é bem interessante nós temos por exemplo eu quero colocar singular ou plural isso acontece com dinheiro com dia mês ano tá? então por exemplo se for um dia eu quero que fique o texto e dia se for maior que um dia eu quero que fique o texto e dias por exemplo cinco dias um dia certo? então olha só cinco dias control 1 então se for igual a um eu quero que fique cerquilha e dia se não se for maior que um então eu quero que fique dias então um dia cinco dias dois dias três dias um dia tá bom? então essa aqui é uma formatação bem interessante como eu te disse muito legal porque você não perde aqui a capacidade de fazer cálculos tá? e você não precisa ficar fazendo aquelas coisas não precisa ficar fazendo aquelas concatenações desnecessárias às vezes tá bom? aqui nós temos uma formatação bem interessante onde nós temos ou CPF ou CNPJ se a pessoa digitar CPF eu quero que fique formatado de um jeito se ela digitar CNPJ eu quero que fique formatado de outro jeito tá? então por exemplo aqui ó vou vir aqui selecionei e automaticamente ele já pegou aqui pra gente ó ele identificou que aquela quantidade de caracteres era um CPF né? era o CPF e ele já preencheu desse jeito e quando for CNPJ ele preenche desse outro jeito tá bom? como é que eu faria pra formatar o CNPJ direto ou CPF? pra fazer a formatação de CNPJ eu vou pegar aqui vou dar igual nesse e vou formatar ele CTRL 1 e aqui você vai fazer a formatação desse jeito ó personalizado a formatação do CPF é assim tem que preencher os zeros então eu vou colocar os zeros significantes tá? daí aspas duplas ponto tá? 0, 0, 0, 0 daí aspas duplas ponto 0, 0, 0 e traço 0, 0 tá? então essa aqui é a formatação do CPF perceba que eu tô colocando então o aspas duplas né? que é pra ele suprimir a utilização do coringa ponto tá? então ele tá ignorando o ponto e tá fazendo desse jeito aqui pra montar ok? vou dar um ok aqui e ele pegou aqui automaticamente tá bom? perceba aqui que a formatação pro CNPJ é a mesma coisa tá? a única diferença é que você vai botar a barra nele tá bom? então eu peguei aqui ó CTRL 1 tá? e aqui na formatação do CNPJ é assim você vai colocar aqui em personalizado e vai colocar 00.000.000 daí você tem que colocar a barra né? coloca entre aspas duplas também 1, 2, 3, 4 traço 00 tá? então isso aqui é a formatação do CNPJ tá bom? nesse caso então ele tá vendo a quantidade de números se ele é maior ou menor que aquele número ele coloca como CNPJ senão ele coloca como aliás como CPF senão ele coloca como CNPJ tá bom? então essa aqui é como você pode usar a formatação personalizada com condicionais tá bom? e por último mas não menos importante porque essa é uma das utilizações mais interessantes que eu vejo é a formatação personalizada ela permite que você também suprima valores como assim? eu não quero que apareça o valor negativo se for negativo eu não quero que apareça então o que você faz? simplesmente aqui no formato personalizado você vai deixar ele em branco por exemplo eu não quero negativo então eu venho aqui e apago ele tá? fazendo isso automaticamente ele não vai aparecer pra você tá bom? isso tanto serve pro positivo pro negativo pro número pro valor zero né? ou texto tá? então olha só por exemplo vem aqui menos 564 deixa eu mudar aqui o formato deles ele tá com o texto beleza tá menos 564 eu não quero que apareça se for se for zero se for negativo tá? então eu vou botar aqui mesmo geral ponto e vírgula daí eu vou deixar em branco perceba ele já até ó quando eu coloco ponto e vírgula ele já simplesmente ele já ignorou tá? eu preciso preencher os outros? não não precisa você fazendo ponto e vírgula você já tá dizendo olha o próximo eu quero que fique vazio tá? ou se você botar é claro que daí ele vai aparecer tá bom? daí lembrando que eu tô trabalhando com negativo você tem que colocar menos na frente tá? se você for aplicar se não 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 precisa tá bom? colocou ponto e vírgula você é obrigado a colocar ele ali ó perceba? se eu não colocar nada ele já vai aplicar isso a todos ok? então eu vou colocar aqui se for negativo nada pronto já tá feito tá bom? você pode se você quiser fazer como foi feito aqui tanto faz não precisa ser geral pode ser qualquer um tá? qualquer formatação isso aqui a gente viu geral ponto e vírgula e arroba pro texto pra ele trazer o texto que tiver tá bom? então ele vai funcionar pro 0 vai funcionar pro 5 vai funcionar pro texto mas ele não vai funcionar pro negativo não vai aparecer pra você tá bom? esse aqui é uma formatação pro positivo então no caso pro positivo é a mesma coisa vem aqui control 1 e eu quero que não apareça quando for positivo quando for positivo eu não quero geral ponto e vírgula geral ponto e vírgula arroba tá? então quando é positivo ele não aparece apenas quando é negativo lembrando de novo que você tem que colocar o menos na frente é meio chato mas é bom tem que lembrar tá bom? então tá ali texto dele pega 0 ele pega só não pega o positivo tá bom? ok e quando você não quer o 0 bom o 0 esse é bastante comum né? você não quer que apareça o 0 então você faz assim personalizado você bota bota as formatações que você quer pro positivo e pro negativo daí você bota vazio pro próximo tá bom? e depois final arroba não precisa preencher todos como eu disse somente aqueles que você precisa que você quer formatar ó o 0 não aparece o menos 1 aparece o 50 aparece acho que ele não tá apontando ela então deixa eu mudar aqui tá vou fazer de novo personalizado geral ponto vírgula menos geral pro negativo pro 0 eu quero que fique vazio e eu quero que fique um arroba no final tá? então menos 50 50 0 não aparece texto aparece tá bom? perfeito e agora se eu não quiser aparecer o texto se for texto eu não quero que apareça então nesse caso você vai simplesmente fazer a mesma coisa você vai vir aqui vou botar pro positivo vou botar pro negativo vou botar pro 0 por exemplo tá? e vou botar nada pro geral pro texto só deixa assim e pronto tá feito ó 5 menos 5 e teste não aparece 0 aparece tá bom? e se você quiser que não apareça nenhuma formatação se não quiser que apareça nenhuma formatação você vai lá e aplica control 1 personalizado ponto vírgula ponto vírgula ponto vírgula ponto vírgula tá? eu boto 4 mesmo que vai garantir aliás 3 ponto vírgula dá um ok e pronto ele vai sumir com toda a tua formatação os textos continuam todos ali mas ele não vai aparecer pra você tá? é bastante útil e isso também tá? quando a gente tá trabalhando com fórmulas se você não quer que apareça ali se for 0 você não precisa fazer nada com formatação condicional usa a formatação personalizada que vai pesar muito menos na tua planilha tá? e vai ficar muito bacana tá bom? bom então é isso espero que você tenha gostado desse vídeo deixe seu like se inscreva no canal tá? marque-se em notificação e deixe seu comentário tá? nós temos novas aulas toda semana e se você quiser aprender muito mais Excel se inscreva no nosso curso Domínio Excel onde você tem um curso desde o Excel básico até o VBA com mais de 40 horas então tem o curso Excel básico Excel avançado e lógica de programação e VBA onde você vai bem a fundo no Excel e vai se tornar o mestre mesmo no Excel tá bom? o link tá aqui embaixo na descrição pro nosso método Domínio Excel e também a planilha tá ali disponível pra você fazer o download tá bom? depois também diga o que você achou dessa ideia de eu pegar e fazer esses cortes nesses vídeos maiores ali pra facilitar as pessoas pra poderem localizar se você achar legal a gente continua nesse formato também daqui pra frente tá bom? então é isso muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo um forte abraço e até o próximo